Muito boa tarde meus amigos, esse aqui é o Cruze RS RET 2022 Lançamento aí da Chevrolet Esse carro aí tá sendo esperado há muitos dias Pelo pessoal que gosta do esportivo RET Vou fazer o vídeo aqui do perfil dele E depois eu entro aí nos detalhes Então pra quem quer só ver o visual do carro Nesse primeiro minutinho você já tá liberado E quem quer saber todos os detalhes aí Continua no vídeo que eu vou tá explicando direitinho tudo que eu sei De informação desse vídeo Certo? Então tá aí Tá feito aí o perfil do carro Vou começar pela chave dele Ele vem com essa chave Com sensor de presença Que tem o cimbrinho da Chevrolet aqui atrás dela E aqui na frente você destrava Trava e tem a partida remota Ele é muito... A configuração dele é idêntica De um LTZ Sedan né Só que tem alguns itens aí Na estética do carro Que é exclusivo do RS Já começa ali pelo teto solar Que vem nele Então aqui na frente ó Ele vem com a gravata preta Ele tem a faixa de LED aqui do farol O farol de tipo projetor Que é esse caminho de luz Rampada comum Sensor de estacionamento dianteiro E farol de neblina Gravata preta Aqui na frente E aqui na direita O cimbrinho do RS Que é a versão esportiva aí Do cruz hatch Aqui na lateral Ele vem com a roda diamantada Em alumínio né Em duas cores Que é o diamantado E mais o interior preto E a medida da roda É tá aqui ó O pneu vem de curva R$115 R$50 Para a roda R$17 Continuando aqui na lateral dele Seta embutida aqui no retrovisor O acabamento encromado aqui Nas maçanetas E como ele tem a chave Com sensor de presença Só vai chegar aqui Aperta ele trava Vou apertar E o pneu subindo Dessinha Tô só apertando aqui ó Isso é bom demais Principalmente para as mulheres Que colocam aí A chave na bolsa E não precisa ficar procurando chave Vem com o teto solar Ele abre aqui só esse pouquinho Ou então ele abre a tampa toda Também Eu acho ele bonito assim Desse jeito Olha o perfil do carro Como é que fica Chique dessa forma né O tanque de combustível dele Aqui ó Você destravou o carro Na chave Já fica liberado O tanque de combustível E esse carro é pleno Você pode rodar ele no alto Ou na gasolina Não tem problema Aqui atrás ó Ele vem com as lanternas Em LED Na lanterna traseira Ele tem a lâmpada de LED Para os lanterneiros Que estiverem fazendo Em uma reforma Num carro desse Olha lá O cruze é preto Junto com o turbo Que é cromado Vermelho do lado esquerdo Embaixo da lanterna E o RS Vermelho com cromado Aqui do lado direito E a gravatinha preta No centro do carro em cima Tá vendo Aqui tem o desembaçador Traseiro Vamos ver se dá para ver no vídeo Essas faixinhas Beige aqui É o desembaçador E todo o carro rético Nosso aqui da Chevrolet Já vem com o limpador Do vidro traseiro também Aqui embaixo Você tem o sensor de estacionamento Trazer E mais a câmera de ré Aqui Percebeu aqui A câmera de ré Para abrir o porta-mala Ele já vem com o tapete dele Que é em carpete O fabricante já manda junto aqui Vem com o porta-mala todo forrado Mais a proteção aqui Para não estragar a lataria dele Quando você for colocar a mala E aqui É o lugar de você pôr a mão E puxar Para fechar o porta-mala do carro Na lateral Esquerda dele aqui Para o passageiro Ele já vem com a borracha de proteção Na porta inteira Acompanha o chefeiro lá Ainda tem esse outro Pedacinho aqui na porta de cima E na coluna toda Isso dá mais proteção Para a entrada de ruído Sujeira, poeira Então o carro vai estar sempre limpinho E pouco barulho dentro dele E aqui atrás Eu tenho o encosto de baixo Para o passageiro Com porta-copos emborrachado Que ele firma melhor o copo aqui E bem espaçoso E todo no couro E a costura é em duas cores Ele é preto E a costura é vermelho O banking são em duas cores E aqui a fixação da cadeirinha Isofix que já vem nele Tem as maçanetas cromadas Carro que tem mais luxo Igual esse É sempre cheio de cromadas Aqui a abertura e fechamento Dos vidros, fraseiros E aqui o esquema da trava Do travamento das portas E aqui é couro Preto E ele já vem com os alto-falantes Atrás também E aqui É a trave de segurança Para a criança Não abrir o carro Por dentro Então vamos lá Aqui na frente Chegou com a chave perto Apertei Travou Destravou A gente vai acessar Aqui o interior Do carro agora Aqui Coloca a chave Em qualquer lugar Aqui você destrava E trava as portas Aqui você tem Um ajuste elétrico Do retrovisor E o retrovisor dele Ele tem um rebatimento Ó Você põe no meio E aperta aqui Que ele rebate Percebido O rebatimento Os acabamentos Encromados Nas bordas Tá vendo Vamos dar partida Nele aqui Aperta o freio E aperta aqui Start stop O carro tá ligado Vou desligar O ar condicionado Aqui pra não atrapalhar O vídeo Não ficar O barulho A direção dele É elétrica Que ela atua Junto com o freio ABS Quando o ABS É acionado A direção Trava em linha reta A roda Continua girando Mas o carro Não muda de direção Ele vai parar Em linha reta Certo? Ele já vem Aqui ó O piloto automático E aqui Pra você Atender o telefone E desligar o telefone E ele tem os comandos De som Aqui atrás Do volante Também O computador De bordo Dele é colorido Certo? Ó Vou tentar focar Aqui Pra você visualizar melhor Temos aqui A pressão Dos pneus O modo Das músicas Que você vai estar Ouvindo no som Dá pra você manipular Aqui pelo volante E o telefone E a configuração Do veículo Tudo aqui Pelo computador de bordo E a gente manipula Por esses botões Aqui do volante Aqui embaixo Tem um acendimento automático Do farol Em ambiente escuro Então aqui o farolete Aqui liga o farol E aqui os faróis neblinos Aqui O ajuste A altura do farol E aqui a intensidade Da luz Do painel E da multimídia Você modifica Por aqui Certo? O teto dele É todo preto E todas as versões Do RS Eu vou colocar aí No canal Já coloquei o vídeo Do branco Tô colocando agora O vídeo do preto E já já Eu vou subir aí O vídeo do vermelho Também pra vocês verem Aqui ele vem com a multimídia MyLink Que faz o espelhamento Do CarPlay P, R, N, N, O, D Ele te avisa ali no painel Também Tá vendo o pezinho lá Vem com porta copos Aqui pra você colocar o celular Um encosto de braço Com porta treco Porta carteiras E o couro dele Todo preto Com a costura vermelha E mais o teto solar Também Muita gente Gosta demais Desse daqui No sedan não vem Esse aqui é um item Exclusivo para o hatch E na versão RS Alguma dúvida Meu amigo Aqui dentro do carro Se eu tiver esquecido Alguma coisa Põe aí no comentário Por gentileza E vamos melhorar aí Os vídeos aí Com a informação De vocês também Pra você acessar O capu do carro Aliás Abrir o capu Então você está aqui O volante Do lado esquerdo Embaixo Você vai puxar Duas vezes Aqui Uma Duas Liberou o capu Vamos lá ver O que tem lá dentro Quando você libera Diferente dos outros carros Ele já fica aberto Aqui A gente vai pegar A vareta E colocar ela aqui E vamos lá Motor 1.4 Tudo 153 cavalos De potência E 24,1 kg De torque Se eu tiver errada A informação Por favor Me corrija 4 cilindros Esse é o mais Forte Dessa categoria Até porque Eu não tenho Nenhum concorrente Aqui Ele vem Pelo teste Do Inmetro 7 km por litro No etanol 10.4 Na gasolina Na estrada 9.2 No etanol E 13.3 Na gasolina De acordo De acordo Com Um metro É isso aí Meu amigo Cruz RET RS 2022 E eu tenho Esse carro Que é a Pronto entregue O branco Tem o vermelho E tem o preto Hoje é dia 9 Dia 10 Aliás Desculpa Dia 10 De março De 2022 Eu trabalho Aqui na Sempre Chevrolet Em Goiânia E eu estou Com esse carro Que é a Pronto entregue Quem comprar Comigo aqui Vai ganhar Um brinde Especial Que vier pelo Vídeo Avisa Que você viu O vídeo Para você Poder ganhar Aqui Vou bolar Alguma coisa Não sei o que Que é não Mas alguma coisa Eu vou dar De presente Para vocês Um diferencial Aí Tá bom Abraço A todos Obrigado Para quem Assistiu O vídeo Até o final